E aí, tudo bem? Aqui para o próximo vídeo, estamos no início do episódio 110 da nossa série de Farming Simulator 2015 Onde o nosso objetivo é estar se tornando um fazendeiro de sucesso E a nossa fazenda está a todo vapor, bateu o ETA NOIS, hein? Nossa fazenda está a todo vapor, estou aqui com essa mega caminhonete que eu comprei recentemente Caso você queira ir da longe dela, é só conferir na descrição do vídeo a playlist da série E até o episódio que eu comprei ela, que se não me engano foi o episódio 108 108, exatamente, foi o 108 que eu comprei essa caminhonete Então se você quiser, ela só vai lá, que você encontra o download na descrição Então está o funcionário fazendo um pilitinho de batata, está outro funcionário passando a grade Está outro funcionário fazendo a colheita de canola Já vamos pegar isso aqui, a fazenda está tipo mega rápido Estamos aqui, é um mega rápido mesmo, pega aí, pega a canola Estamos aí a todo vapor da fazenda No último episódio, se você não viu ainda, a gente alugou o implemento Sim, a gente alugou aquela plantadeira, essa greja, mas sim a plantadeira Alugamos, também alugamos a máquina de colher batatas Alugamos muita coisa em relação às batatas E estamos aí trabalhando com muita rapidez para poder usar todas essas coisas Para poder fazer logo um plantio de batatas Também temos ao lado ali uma colheita de milho para iniciar logo, logo Então a fazenda não para, a fazenda está a miltons, mas aí em uma velocidade absurda Acho que a velocidade mais vejeira que estamos trabalhando até agora Nesses 110 episódios, eu acho que hoje é o dia aí que estamos com o mais frenético possível na fazenda É muita coisa fazendo feita ao mesmo tempo O negócio está muito absurdo, está muito rápido Deixa eu pegar um trator Então estamos aí a todo vapor Deixa eu já resetar aquele carretão que já vou estar usando ele agora Aquele carretão maior que a gente tem Só procurar ele aqui, cadê, cadê? Então no último episódio, se você não viu, também confira aí depois Na descrição do vídeo, a playlist da série Confira o episódio anterior para você ver O aluguel dos implementos Sim, agora a gente pode estar alugando coisas Que é uma coisa muito legal mesmo Já que quando você não tem o dinheiro suficiente para comprar o que você quer Você pode simplesmente alugar Que é uma coisa muito legal Cadê o carretão, caramba? É sempre a última coisa, é incrível isso Aqui, aqui, reseta Redefine para a fazenda, pronto Maravilha, já pega um trator, já leva isso aqui até a coletadeira Estamos aí em atividade pra caramba Até confere ali em cima o meu dinheiro Olha a velocidade que está diminuindo O dinheiro De tanto dinheiro que eu estou gastando É muito funcionário trabalhando ao mesmo tempo É muita coisa sendo feita ao mesmo tempo Então estamos gastando um bom dinheiro aí por hora em funcionário Mas vamos que vamos Usar um mini tratorzinho aqui Esse tratorzinho aqui Para puxar esse carretão vazio Já dá uma sofridinha Já dá uma pequena sofrida Imagine o carretão estando cheio Acho que nem consegue puxar E claro, é um trator menor, né? A Ursus tem tratores para serviço pesado Como também tem tratores para serviços não tão pesados assim E esse aqui é um deles Tá, vamos engatar esse aqui na máquina Já colei um pouquinho de milho Para fazer esse live futuramente Porque eu vou ter que botar o tempo passar rápido depois Para poder crescer a batata E se eu não colei esse milho E eu botar o tempo para passar rápido O milho vai acabar morrendo Então estamos aí com várias coisas Para fazer tudo no mesmo tempo É uma coisa frenética demais Estamos aí a todo vapor mesmo E se você está curtindo Não esqueça de compartilhar esse vídeo Para essa série aqui poder continuar saindo Todo dia aqui no canal E lembrando São 5 visualizados por dia Que tem todo dia Não, não, não É 5 visualizados por dia Que não tem todo dia, né? Que redundante que eu falei aqui 5 visualizados por dia Que tem todo dia Isso é por dia e todo dia Então são 5 visualizados diariamente Às 8h30 da manhã Às 11h30 da manhã Às 2h30 da tarde Às 5h30 da tarde E às 8h30 da noite Então não esqueça Entra no canal todo dia Para você não perder nenhum episódio E caso não for inscrito no canal Inscreva-se Para estar podendo receber os vídeos Mas o mais importante mesmo É você entrar no canal todo dia Tá, liga aí Já desdobre a plantadeira A colheitadeira Já vamos ligar E já vamos iniciar um pouco Da colheita aqui de milho E já estou ficando com medo De ficar sem dinheiro Porque nosso dinheiro Está descendo muito lá Só tem ainda 10 mil euros Porque estão gastando Muito dinheiro mesmo Liga isso aqui Liga aí Estamos gastando muito dinheiro Mesmo com o funcionário Olha lá Tem 3 funcionários nessa lavoura Só não coloque o funcionário aqui Porque eu não posso, né? A máquina não funciona Se eu engatar No caso Dessa maneira Eu não consigo colocar funcionário Não tenho opção De contratar algum funcionário Dessa maneira Então aqui nós mesmos Temos que operar a máquina Mas vamos lá Vamos operar um pouquinho Porque Deixa o funcionário trabalhando Enquanto isso Vamos operando Essa máquina aqui Quero logo fazer essa colheita Para poder colocar o tempo Passando mais rápido Para logo Tercer a batata E logo poder pegar Aquela máquina gigantesca Que é uma máquina De quase Meio milhão de euros Que eu vou alugar Ela também Para poder fazer a colheita Já que eu não tenho Meio milhão de euros Para comprar a máquina Agora a gente tem a opção De alugar A máquina Que é uma coisa muito legal Vamos fazer essa colheita aqui O funcionário já está ali Gradiando Bom, cadê? Ela está fazendo a colheita Daqui a pouco eu já vou Deixar o tempo passando Mais rápido de novo Ela já pode passar em Trinta vezes Sessenta vezes Tá bom Já deixa passando aí Em sessenta vezes Ah, mas eu tenho que ficar ligado Também na questão de Aluguel dos implementos Eu aluguei alguns implementos A maioria deles Eu aluguei por cerca De duas a três Horas E se passar o tempo Muito rápido As horas vão passar Mais rápido E o tempo de esperar O implemento Vai chegar mais próximo Vai chegar aí Logo já vai passar As duas horas E já vou ter que devolver O implemento Lá para a loja Porque aluguel é feito aí Com o pessoal da loja Além dos caras Vender coisas Agora os caras Também estão alugando Eita, ela travou aqui Que beleza Da ré, da ré, da ré Vai, vai, vai Vai, acelera, acelera Vai, vai, foi Boa Voltou? Como é que é? O ASS Não sei o que É rentável E caramba Terminou o tempo? Não Está tudo trabalhando Ainda Todo mundo trabalhando Espero que sim Vou baixar o tempo Não adianta passar ligeiro Porque senão Vai acabar expirando O tempo aí De aluguel Eu vou ter que alugar E eu vou ter que alugar De novo E aí não compensa Se eu aluguei por hora Quanto mais devagar Passar a hora Mais vantagem Se eu deixar passando a hora Em 120 vezes Ela vai passar super rápida E eu vou ter que alugar Por muito mais horas Então o ideal Quando você aluga É deixar o tempo passando devagar Está quase finalizar Essa colheita aqui Essa parte Só vamos finalizar Isso aqui Já para eu poder ver Como é que está Os trabalhos Dos funcionários São três funcionários De vez Acho que a primeira vez Que eu faço isso Que é colocar Três contratados Três pião De uma só vez Na fazenda Todo mundo na mesma Lavoura ainda Water não é água Rental Veículo Não sei o que E o Inwater Isso é uma mensagem aí Referente Ao aluguel Pelo menos eu acho Bom vamos ali ver O que está acontecendo Deixa a máquina parada aí Vamos ver o que está acontecendo ali Deixa eu ver o que está acontecendo aqui Tá Está os dois funcionários trabalhando Essa máquina Esse implemento Que é a plantadeira de batata Eu aluguei ela Aluguei ela Deixa eu ver por quanto tempo Ainda tem três horas Suficiente Dá para ver no canto Superior direito Tem ali Hand time Mas o mais importante É os números Da parte de baixo Ali ó 0,3,42 0,3,41 0,3,40 Daqui a pouco Então é 40 agora Então eu tenho Três horas e quarenta minutos Daqui a três horas e quarenta minutos Eu preciso estar devolvendo O implemento Lá para a loja Mas em três horas Acho que vai ser o tempo De finalizar o poletil Eu também aluguei Esse John Deere grandão aqui Esse mega John Deere de esteira Também aluguei ele No episódio anterior Se você ainda não viu Confira depois aí Que vale a pena E esse aqui vai expirar Em uma hora e vinte minutos Aqui uma hora e vinte minutos Eu sou obrigado a devolver esse trator Caramba Bom só que agora Se eu passar o tempo mais rápido Eu preciso passar o tempo mais rápido Para poder crescer essa plantação Só que se eu passar o tempo mais rápido Mais rápido vai expirar a hora Do trator Mas o que que eu faço Eu vou ter que deixar o tempo passar mais rápido Não adianta Tem que passar em sessenta Sessenta vezes Porque Tem que crescer isso aqui Eu tenho que fazer essa colheita Então Complicado isso Mas é o jeito Tem que deixar o tempo passando Um pouco mais rápido Deixar passando em sessenta Vezes Para poder logo Fazer isso aí E vai acabar aqui O tempo do trator Logo logo Bom Deixa em cento e vinte logo Porque Temos que passar esse tempo ligeiro Para poder já crescer logo Essa batata também Então deixa em cento e vinte vezes E vamos ver Quando que vai expirar Será que vai expirar logo? Vamos ver Tem ainda Trinta segundos Trinta minutos É verdade né Mas parece segundo Porque O tempo está passando Bastante rápido Bom Eu estou curioso Para ver o que vai acontecer Será que ele vai ser Automaticamente recolhido Ou eu vou ser obrigado A levar até a loja Não sei Vamos ver Quatro Três segundos Dois segundos E agora E aí Ah não Agora é segundos Exatamente Agora é segundos Ficou em vermelho ali Eu tenho que devolver O que está acontecendo Bom Vou esperar acabar o tempo ali Tem trinta segundos ainda Quando acabar esse tempo Será que eu preciso levar manualmente? Eu preciso dirigir o veículo Até a loja para devolver? Bom Eu não sei Vou esperar o tempo acabar ali Para ver o que vai acontecer Já está até mesmo Em vermelho Não sei o que vai acontecer Vamos ver Vamos ver Quatro segundos Dois segundos Um segundo Eu tenho que devolver Eu tenho que devolver Eu acho que eu estou Ih caramba Meu dinheiro Eu paguei uma multa Caramba Eu não devolvi o negócio Eu paguei uma multa Muito alta Por não devolver No momento certo Olha só que sensacional isso Você aluca esse negócio Se você não devolver No momento certo Você paga uma multa Absurda Baixa o tempo Baixa o tempo Então olha meu dinheiro lá Estou com menos mil Caramba Estou muito ferrado Eita Eu não me planejei muito bem Em fazer o aluguel Dos implementos E me ferrei Caramba Bom Eu tenho que devolver Esse aqui o mais rápido possível Porque Eu já levei uma multa Violenta Por não devolver No prazo estimado Foi estipulado um prazo Eu aluguei por um determinado prazo Deveria ter devolvido No prazo correto Como o trator não é meu Olha só Bate na árvore aqui Ah Trator não é meu Vou destruir o trator dos caras Que que é isso Bom Vamos devolver Vamos devolver Como é que eu devolvo É só chegar aqui Onde é que eu devolvo caramba Deixa eu tentar ver por aqui Se é por aqui que eu devolvo Caramba Estou muito mal do dinheiro agora Menos mil e trezentos Está aqui tratores Como é que eu devolvo isso aqui Ah Como é que eu devolvo Gente Eu não quero alugar Eu quero devolver caramba Devolveu Não Eu não quero devolver Como é que devolve Eu não quero mal o trator caramba Eu não sei devolver o trator Caramba Estou ferrado agora hein Ai 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 Caramba O dinheiro está desendo lá Porque eu não consigo devolver o trator Caramba Como é que devolve essa caramba Como é que vai para devolver Aqui oh Não Eu não quero comprar ele Eu não tenho dinheiro para comprar esse trator Eu tenho Quero devolver Eu quero Deceita de volta Devolver Não Eu aluguei dois Ai 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 O que que eu estou fazendo Ai 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 Eu quero devolver Eu não sei devolver o implemento Devolve Devolve Eu vou tentar devolver naquela marca ali Caramba eu estou muito ferrado Estou muito ferrado agora Eu não consigo devolver o implemento Não sei mais o que fazer Vai Quem só vê como devolve o implemento Já posta que os comentários É aqui Diga que é aqui Devolvi Devolvi Consegui devolver Eu devolvi Eu espero que sim Acho que eu devolvi hein Devolvi o implemento Caramba Vamos devolver esse aqui também Que que é isso hein Vamos devolver Vamos devolver Devolve Devolve Exatamente aqui ó Return veículo Pronto Devolvi Meu dinheiro tem menos dois mil Ai 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 Devolve essa máquina também Já expirou o tempo Já expirou Devolve 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 Essa aqui eu já peguei multa por ela também Devolve Que depois eu alugo de novo Não sei como que eu vou alugar Que eu estou devendo o dinheiro já Ai 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 Caramba Que loucura isso aqui que eu estou fazendo Pronto Devolvi Como é que estão os outros implementos Já cresceu ali também Já nesse mas a colheita Caramba Que negócio muito frenético hein Muita coisa ao mesmo tempo Era a primeira vez Eu fiz todo tanto trabalho No mesmo tempo E não deu tempo Para organizar as coisas E também porque eu não sabia Como é que funcionava Mas Próxima vez que eu alugar coisas Vamos nos planejar né Nos programar um pouco mais Para as coisas dar mais certo Bom já vou levar isso aqui Para a garagem Deixar um pouco mais organizado Onde é que você vai funcionário Você está ainda onde Vai passear Vai dar rolezinho Que que é isso Para Para com isso Para 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 O cara quer fazer manobras Aqui Para colher aqui Para colher aqui Funcionário Você não está vendo A canola aqui na sua frente Vou dar um óculos para você Você não está vendo A canola aí Toma Cole aí Muito bom Isso aí hein Coisa muito rápida Aqui na fazenda Muito serviço ao mesmo tempo Tá Já começou a crescer Já está na primeira fase De crescimento Da batata Caramba O dinheiro descendo lá 3 mil Minus 3 mil Vou vender alguma coisa Agora Urgentemente Para poder Recuperar um pouco De dinheiro Mesmo nenhuma empresa Pagando bem Eu vou vender Qualquer coisa Só para recuperar um pouco Porque estou precisando E muito Vamos aqui de De fora De bateu Eita Nós ainda bateu Aqui Beleza Batiu mais E Fexton Vamos com essa caminheta Aqui mesmo Já que tem um pouquinho De cultura dentro dela Tem trigo E tem também canola Aqui nos carretões Nas carretinhas É verdade Então eu vou aqui Nos celestiais Eu vou nos celestiais Que é o mais próximo Para poder vender O mais rápido possível E me recuperar um pouco Não vou ter nem dinheiro Para comprar marmita Se funcionar Vão ficar sem marmita Na hora de comer marmita Vão tomar um suco de laranja Toma um suco de laranja E apoia uma laranja Na árvore ali E come laranja mesmo E está ótimo Fico feliz Toma suco de laranja E come laranja Já é o suficiente Para vocês Porque Não vou ter dinheiro Para pagar marmita Não vou ter dinheiro Para pagar marmita Beleza Mas que da hora Isso aí Que função Que fizemos aqui Que quantidade de coisas Que fizemos ao mesmo tempo Sem muito planejamento E não deu muito certo Mas vamos tentar recuperar Na venda das batatas Recuperar o investimento Claro Fizemos o investimento O objetivo é recuperar Esse investimento Bom Já recuperei Já saí do vermelho Já saí do devedor Já estou aí Num prazo Num saldo positivo Novamente Está ótimo Estou positivo No meu saldo Vamos voltar Ali para a fazenda Bati no golfe Do vizinho Tira esse golfe Daí vizinho Está atrapalhando Caramba Que loucura Aqui na nossa fazenda Negócio muito rápido Está fazendo a colheita Deixa eu pegar O que tem dentro da máquina Olha a velocidade 120 Segura Segura Puxo freio Eita Nois Que caminhete forte 8x8 O negócio Pensa no negócio forte Como é que eu vou parar aqui? Despeja a canola Aí mesmo Já está quase cheia A máquina de novo Boa Boa Despeja Despeja Pega tudo Pega tudo Que tem dentro da máquina Para poder já deixar vazia E eu não tenho que voltar Aqui tão cedo Deu? Foi? Ainda não? Quase funcionário Quase Vai 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 Caramba Que demora Foi Foi Beleza Continua aí a colheita Já vou deixar esses carretões Parados aqui do lado Não Soltou errado Não Solta o carretão Não Soltou errado Pega Isso Solta esse Beleza Vamos pegar agora a grade Ah não vou conseguir pegar a grade aqui Ou consigo Acho que consigo Não dá não Vamos ver se é Acho que não Acho que não é possível Claro que não é possível Não tem nem engate Como é que eu quero pegar a grade Que é um implemento de trator Implemento agrícola Como é que eu vou pegar com uma caminhete Meio ruim É errado Fica complicado Deixa para ali mesmo A bagunça na fazenda Está muito grande Tem coisa para tudo quanto é lado Nem dá tempo de organizar Estamos aí trabalhando em alta velocidade Não tem nem tempo De organizar as coisas Mas vamos que vamos Não podemos parar agora E nem reduzir o ritmo O ritmo tem que continuar alto Não pode parar nunca Vamos continuar gradeando É, gradeando exatamente Já está vindo o funcionário plantando aqui Já gradei isso aqui Vamos, vamos ligeiro Baixa, baixa a grade Baixa a grade Boa A história já está plantando aqui Atrás de mim Já vai gradeando aqui rapidamente Vamos que vamos Vamos que vamos Um trator atrás do outro Olha só que coisa linda A fazenda Em alta produção Um trator Fazendo fila Fila de trator Já De tão alta Que está a produção Aqui na nossa fazenda Bom, vou passar por cima aqui Vou perder um pouquinho de canola Porque não posso parar Não posso parar Porque daqui a pouco esgota o tempo De aluguel E eu vou ter que realugar E não vai ser bom Então eu vou gastar mais dinheiro ainda Então é melhor eu perder um pouquinho de canola E não gastar de novo Com o aluguel desse implemento ali Que é a plantadeira Vai, 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 vai Funcionário Funcionário parou Funcionário Não, não vai embora não Filha da mãe Funcionário Porcaria Volta aqui Esse pião foi embora O cara foi Não está dentro do trator O cara foi embora Vai lá Botei o funcionário aqui Vai trabalhar aí Júbis Clayson Esse aqui Cadê o funcionário daqui Caramba Beleza Cadê a coletareira Deixa eu pegar a carona aqui Me dá a carona Pera aí Júbis Clayson Deixa eu ir te carona com você A coletareira está parada ali em cima Deixa eu pegar um carro Estamos aqui a todo vapor Já foi o episódio anterior Também já foi assim No começo aí No episódio anterior A gente começou a fazer Todo esse trabalho Que já foi muito legal Se você ainda não viu Depois vai aqui Já vai agora Aqui na descrição do vídeo Terceira linha da descrição Aí a playlist da série Já deixa ela aberta Em outra aba Pra depois você conferir O episódio anterior Caso ainda não tenha visto E o mod de aluguel Você encontra na descrição dele Caso você queira aí Ter a opção de alugar as coisas É só baixar o mod de aluguel Aí que é um mod bem legal Que você encontra na descrição Do episódio 109 Tá vai grandeando tudo Grandeia tudo isso aí Nem cresceu aqui Então vou deixar o tempo passando Agora em 60 vezes De novo Pra poder logo crescer essa parte E já iniciar a colheita E estamos aqui Um fazendeiro Ostentação Tiga, 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 tã, 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 tã Só baita caminhete Em ostentação Vários funcionários Várias máquinas Vários implementos Fazenda Quase de sucesso Já de sucesso Não é, nossa, quanto sucesso Mas aí, já estamos no fazendeiro de sucesso E, claro, a série continua até A gente se tornar aí um bilionário Um trilionário, um quadrilário Um quintonário Sei lá, irmão, se tornar muito milionário Muito rico, muito bilionário Vamos que vamos Já cresceu ali embaixo Ali está agrajando Estamos perdendo um pouquinho da colheita Mas é melhor perder um pouco da colheita Do que pagar o aluguel da máquina de novo Tá, eu vou mesmo dirigir a máquina agora, hein Poupar com o funcionário Deixa eu dirigir Vamos que vamos Já tem mais milho pra colher ali Caramba, o próximo episódio vai ser mais fonético E esse ainda, então Se você quiser que a série continue saindo Todo dia no canal, não esqueça de mandar esse vídeo Pra algum amigo seu, compartilha aí Só pega o link do vídeo Poste no seu Facebook ou poste no seu Twitter Compartilhe de alguma maneira Que vai fazer a série poder continuar saindo todo dia no canal Porque eu sempre que eu acompanho ali Enquanto eu tiver pessoas compartilhando Vai aí sair todo dia no canal Claro que esses compartilhamentos tem que continuar aumentando Então, vamos tentar bater um recorde aí de compartilhamentos Pega o link do vídeo Mante pra algum amigo seu Dá uma compartilhada aí que dá uma grande ajuda mesmo E claro, um muito obrigado a todo mundo que faz isso Tá, desliga a máquina, desliga a máquina Desliga, desliga, desliga Desligou, boa Deixa a parada aqui mesmo Tá, deixa a nossa coletadeira da case aqui, ó Baita coletadeira Modelo aqui, axial flow É o flow, aqui tá no flow E já vou continuar o plantio de batatas com essa plantadeira Vamos lá Ó a mosca aqui, ó Matei a mosca ali, matei a mosca aqui Fazendo o negócio é bruto E o cara pega a motosserga pra matar a mosca A mosca passa o van, passa aquele barulho Fazendo barulho irritante das mosquinhas aqui O cara já saca a motosserga aqui, ó A mosca aqui, ó Já corta no meio Já fatia a mosca Já faz um fatiado de mosca aqui Que o negócio é bruto Caramba Vai, planta aí Ah, tem que botar semente Vai lá, funcionário Deixa o funcionário trabalhando O funcionário vai comprando automaticamente E é um poletil bem diferente, ó O jeito que fica a terra Com o poletil de batata é bem diferente Bom, então agora é só também esperar um pouquinho Tá aí o funcionário plantando aqui É só deixar o tempo passando Eu já posso deixar passando em 120 vezes agora Deixa eu ver quando que acaba o aluguel aqui Se dá pra deixar passando em 120 vezes Quanto tempo eu tenho ainda Com esse implemento Pera aí, ó Pera aí Eu tenho ainda Ih, tô devendo Ih, já esgotou o tempo Deixa passando em uma vez só Já vou pagar multa Já tô pagando multa por esse implemento O tempo já esgotou Eita, nós Eu tô ferrado Caramba Mas vou finalizando Esse episódio por aqui também Se você gostou Deixa o gostei do vídeo Se você ainda não for inscrito no canal Escreva-se Mas o mais importante É você entrar todo dia no canal Pra não perder nenhum vídeo Então Não esqueça São 5 episódios por dia Ou mais Entra no canal todo dia Pra não perder nenhum episódio Confira os outros episódios agora Aqui na playlist Muito obrigado por assistir E tchau 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 Tchau